Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje dia 14 do 4 de 2021, quero falar um pouco sobre gestão contemporânea e gestão de pessoas. Quando eu fiz o meu curso de pós-graduação, juntando com a experiência com empresas importantes no segmento multinacional, por mais de 20 anos, eu aprendi algo muito interessante, tanto nessas empresas quanto nas instituições de ensino pela qual eu passei como gestor. Eu aprendi algo muito importante, inclusive dentro da minha gestão empresarial, a qual me deu uma base, me deu um entendimento e uma informação intelectual muito grande direcionado a este assunto, gestão contemporânea. Depois que eu fiz o meu curso técnico, como técnico em segurança do trabalho, no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o meu entendimento intelectual agregou-se cada vez mais diante de professores importantes, pessoas vividas e com grande conhecimento voltado ao conceito de empresa contemporânea, com pensamentos contemporâneos, com gestão aberta, aonde as pessoas têm livre acesso, aonde as pessoas têm direito de ir e vir diante dos seus gestores. Nesse conceito, muitas das vezes, não existe vaidade, não existe o melhor. Todos nessa engrenagem costumam-se falar a mesma linguagem, desde o chão de fábrica até o alto escalão. Por isso que essa vivência dentro de uma gestão contemporânea, juntando-se com a gestão de pessoas, cria-se um requinte fabuloso, fantástico, mágico, onde mesmo no momento que nós estamos vivendo hoje, de pandemia, nós precisamos nos reinventar, nós precisamos criar, nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que nós estamos num momento diferente, aonde muitas das vezes nós colocamos em prática os nossos medos, os nossos receios, as nossas desconfianças do futuro, sendo que diante de uma situação, nós temos algo a aprender, a multiplicar, a ensinar. Por um motivo, gestão, ela faz parte do nosso dia a dia. A gestão, ela não pode ser diferente no mundo atual. Você gestou, você supervisou, você gestou majoritário, faça aí o seu papel de gestor majoritário. Deixe o seu supervisor trabalhar, é ele que é o homem de frente, é ele que tem que pensar nas suas atividades operacionais, é ele que tem que ser o cara que vai ser a ferramenta para com que a sua empresa possa caminhar. Você gestou majoritário, você é diretor, você precisa estrategicamente pensar em algo muito mais diferente. Você é aquele que vai fazer com que as coisas aconteçam para que no mundo dos negócios, você dentro de um conceito tão capitalista que nós vivemos hoje, você precisa pensar lá na frente e ter projeções. Projeções estratégicas, projeções aonde a sua empresa precisa recriar ou reinventar numa situação complicada como nós estamos vivendo. Não vai adiantar nada nós ficarmos reclamando, tristes e depressivos por causa de uma situação a qual eu sei que é real. Nós estamos vivendo um momento real onde o PIB brasileiro no momento não é legal, o IDH humano cada vez em declive. Nós estamos vivendo um momento aonde as dificuldades elas vêm nos ensinar mesmo com tantas dores, mesmo com tantos os sofrimentos, nós precisamos aprender algo de diferente nesse mundo de gestão, nesse mundo, nesse conceito que muitas das vezes nos ensina de verdade de fato o que nós devemos fazer e como vamos fazer. Nós precisamos aceitar aceitar de fato o que está acontecendo no mundo real, no mundo da gestão. Você precisa abrir a sua porta, você precisa dar livre acesso às pessoas você precisa escutar neste momento de dificuldade o seu colaborador, o seu gestor, o seu supervisor, o seu espitor, o seu gerente. Você precisa tecnicamente, intelectualmente, fazer com que isso seja real. Existem algumas coisas que nós poderíamos de fato aprender, mas aprender juntando-se com engrenagem com novos pensamentos, com novos conceitos, com quebra de paradigmas. Precisamos sair dessa zona de conforto, porque é a zona de conforto que nos faz parar no tempo, é a zona de conforto que faz com que a sua empresa venha a quebrar, é a zona de conforto que faz com que você venha ter uma depressão, venha ter demissões, venha as consequências de onde você talvez não consiga entender, mas porque você diante de um cenário você desesperou, você não criou, você não criou um plano de desenvolvimento estratégico para tal situação. Existe uma frase muito importante, alguns poderiam acreditar que no mundo da informação, da eletrônica, da intangilidade, do fast-folds, chamado fast-folds, e da competitividade exacerbada, o comportamento humano poderia ou perderia espaço e relevância. Fischer-Ferry, 2012, essa frase ela é muito interessante para as nossas transformações, os nossos pensamentos, nós precisamos rever aí os nossos conceitos, porque é muito importante que o comportamento humano venha assumindo no âmbito dos negócios, assumir de fato com pensamentos diferentes, fazer com que a preocupação com a sua gestão ganhe espaço cada vez maior, cada vez mais dentro de um cenário organizacional, de grande organização, dentro de um cenário onde você precisa ali entender o que está acontecendo dentro da sua estrutura, o que você está errando, o que você precisa fazer para algo ser melhor. Vou dar um exemplo banal diante da minha função como técnico em segurança do trabalho. Eu fui gerente de uma franquia, uma empresa chamada Mr. Limpe, eu fui gestor, coordenador de uma instituição de ensino por quatro anos, eu fui vigilante em uma multinacional, ali recebi uma promoção de supervisor, nessa multinacional trabalhei lá por 18 anos, depois fui para uma outra multinacional como supervisor e estrategista em gerenciamento de crise, onde algo só veio a me ensinar, onde algo só veio a me falar, você tem algo a aprender, você precisa sair da sua zona de conforto. Diante da minha falha, eu diria que eu sou incompetente se algo que eu disser para você aqui não servir como aprendizado e se algo não entrar na sua cabeça, com certeza eu estou falando coisa por coisa, com certeza eu vou sair desse vídeo como um incompetente. Se algo eu não coloquei no seu sentimento como gestor, como supervisor, como gerente, como analista, como majoritário, se eu não conseguir transformar o seu pensamento, algo dentro de mim está errado, algo dentro da minha fala e aprendizado operacional intelectual está errado. Eu não vou acreditar nisso, porque eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai fazer uma breve reflexão de fato, de como está a sua organização, de como está a sua gestão. precisamos mudar esses conceitos. Gestão de pessoa nada mais é a função gerencial que visa a corporação e cooperação das pessoas que atuam nas organizações, são as pessoas que estão inseridas dentro de um processo para o alcance dos objetivos, tanto ele organizacional quanto individuais ou pontuais. nós precisamos entender que a rigor é uma evolução da área designada no passado como administração pessoal, relações industriais e administração de recursos humanos. Nós precisamos entrar nesse entendimento desse rigor, desse conceito, desse preceito aonde precisamos ter um modelo de gestão diferente. Quanto tempo você perde tomando o lugar do seu supervisor querendo gerenciar algo que é dele, que é responsabilidade dele, você paga ele para isso. Você deixa de ter uma visão 360 graus, fica pontual e a sua empresa deixa de crescer porque você de uma forma ou de outra acaba perdendo tempo com isso por causa da sua forma de centralização. Centralização de poder é querer abraçar a sua empresa com suas mãos. Isso está errado. Se você tem ali distribuído dentro do seu negócio pessoas estratégicas, pessoas a qual você está delegando responsabilidade, por que você vai fazer o papel dele se o seu papel é estender o seu negócio? é ganhar novos horizontes, é aprender novos preceitos, é lidar com a tecnologia, é lidar com o novo meio de capitalismo. Nós precisamos mudar o nosso conceito de gerenciamento majoritário. Nós precisamos mudar o nosso conceito de gerente, nós precisamos mudar o nosso conceito de analista, de supervisor, de líder, de encarregado, para que o chão de fábrica possa entender de fato quem está no comando. Quem está no comando na sua empresa? É o seu encarregado? É o seu líder? É o seu supervisor? Existe um cadenciamento diante dessa sua gestão? as pessoas realmente estão de fato no lugar certo, na hora certa? Estratégicamente essas pessoas estão pensando por você de forma operacional? Enquanto você precisa pensar de forma gerencial? O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo para que a sua empresa seja diferente nesse conceito de organização? Que depende muito de uma atuação da estrutura sobre o comportamento humano. Você precisa mudar atitudes e culturas erradas de um comportamento humano dentro da sua empresa sem desistir das pessoas de grande valor. Existem pessoas que é muito fácil você tratá-la como descartável. Ela não é um descarte. Essas pessoas existem habilidades que você está deixando de absorver dela por causa das suas vaidades. porque se ela faz algo que não te agrada você não consegue ter essa pessoa como desafio na transformação intelectual do mesmo. Nós precisamos ter a quebra desse paradigma. Esta ação é determinante por fatores internos e externos à própria organização sendo razoável supor que para diferentes contextos históricos se você pegar os históricos da sua empresa você vai ver que você só está perdendo dinheiro. Porque o número de demissão dentro da sua empresa é muito grande. Você não consegue lapidar pessoas fazer pessoas porque as pessoas se tornaram números descartáveis para você e isso é ruim para a sua empresa. Isso não é legal para a sua empresa. Sendo assim razoável supor que para diferentes contextos históricos que tem dentro da sua empresa você precisa fazer esse levantamento precisa de ter uma pessoa estratégica dentro do seu RH para que você encontre as diferentes modalidades de gestão dentro do seu negócio. E essas pessoas precisam de fato ser vista diante de um cenário onde a transformação a mudança é constante. Vamos pensar nisso vamos pensar na sua gestão vamos movimentar esse tipo de raciocínio intelectual vamos movimentar a sua organização as pessoas você pode aproveitar talentos que estão ali desperdiçados por pura vaidade sua por pura vaidade minha por pura vaidade do seu supervisor do seu gestor do seu gerente por medo de perder cargo enquanto ele poderia estar numa posição muito maior e melhor colocando outra pessoa no seu lugar sem medo de perder porque ninguém toma o lugar de ninguém você está nessa função você não é dono dela precisamos quebrar esse paradigma também ter um olhar 360 graus e mudar aí os nossos conceitos para que a sua empresa possa de fato evoluir vamos pensar nisso vamos pensar nesse tipo de organização você técnico em segurança do trabalho muda sua cabeça você não é punição você é gestão você é orientação você é instrutor você é professor você é orientador você é multiplicador você supervisor muda sua gestão quebra quebra conceito de que vale a pena investir em uma ou duas pessoas se você tem 50 faça investimento nos 50 colaboradores que você tem de forma intelectual inteligente para que você possa descobrir cada peça cada habilidade assim a sua equipe será muito melhor do que você imagine quem ganha isso não é você a empresa porque você está na função de supervisor você não é dono dela você gerente você analista também precisa pensar que você está nessa posição e você não é dono dela você pode até ser duradouro durante 10 12 20 anos mas como você está nessa condição um dia você vai perder esse cargo porque ela não é sua porque esse cargo não é seu vamos pensar de forma mais 360 graus de forma mais intelectual vamos nos aperfeiçoar eu sei de um gerente eu testemunhei isso de uma empresa multinacional que ele deixou de evoluir porque ele parou no tempo 10 anos ele simplesmente foi gerente 10 anos quando ele acordou já era tarde demais que ele estava na empresa multinacional e precisava no mínimo que ele falasse um inglês um francês ou espanhol e ele não preocupou com isso porque ele achou de uma forma diferente que ele era dono do seu cargo na realidade ele estava no cargo pessoas com habilidade diferente com pensamentos diferentes com pensamento de de uma administração convencional ele mudou todo o conceito e acabou esse gerente de 10 12 anos de empresa acabou perdendo seu cargo seu emprego porque ele não evoluiu um dia alguém chegou até perto dele e perguntou o que que você fez para mudar em que que você investiu no conceito intelectual profissional então tem que ficar muito atenta a essa situação sucesso para todos espero que eu tenha passado algo de muito importante para você gestor para você majoritário para você supervisou abraço fica com Deus